Oi pessoal, meu nome é Sarita e aqui é o canal da Mucane Shop. Hoje eu vou falar para vocês sobre a lavanda, esta planta mágica que é usada há mais de 2.500 anos e que ela é endêmica ali daquela região do Mediterrâneo. Ela gosta de muito sol e poucos cuidados, não muitos cuidados, um solo bem arenoso, enfim, é uma planta muito mágica e que você pode usar para potencializar os seus rituais de magia, inclusive você pode usar como amuleto de proteção. Então se você quiser colocar no seu medicine bag, no seu patuá, um pouquinho de lavanda, isso vai te trazer muita energia positiva e também vai te ajudar a bloquear e afastar as energias negativas que podem te circundar em alguma situação. Então o que acontece? A lavanda é uma planta que é muito utilizada em rituais de magia, onde você invoca os elementais, os elfos, as salamandras, do fogo, da terra, da água, do mar. Então quando você quer trabalhar com esse tipo de energia, você também oferece a lavanda, seja em forma de um banho de ervas, seja em forma de uma defumação, ou seja em forma até de deixar a própria planta na presença do ritual. Então a gente tem assim, diversos usos para lavanda e de uma maneira geral, uma planta de equilíbrio, ela é equilibradora do seu corpo mental, espiritual, físico. Então por isso a gente já sabe que a lavanda tem diversos benefícios, no nosso campo psicológico, mental, porque ela atua diretamente no sistema límbico, mas a gente sabe também que na magia existem várias maneiras de você poder atrair energia positiva para você. Uma delas, por exemplo, é você preparar um banho com as flores de lavanda, leite e mel. Então esse é um banho que ele invoca para você o seu amor próprio, ele traz consigo a sua autoestima. Então eu desejo para vocês que vocês tenham uma ótima experiência com a lavanda, seja ela na defumação, nos banhos, ou até mesmo você pode preparar um paninho assim, fazendo uma almofada e dormir com a lavanda próximo ao rosto. Então eu desejo que vocês aproveitem bastante os benefícios da lavanda e que se você gostou do canal, deixe o seu joinha aqui, se inscreva, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que gosta desse tipo de assunto e a gente se vê em breve. Tchau, tchau!